Criança sempre exige atenção dos pais. Qualquer comportamento diferente do habitual precisa ser apurado, ainda mais quando se trata de sintomas de doenças. Recentemente em Andradas foram diagnosticados casos de meningite viral, que é o quadro mais leve, e uma criança suspeita de meningite bacteriana, esta considerada mais grave. De acordo com os profissionais de saúde, é uma doença comum nesta época do ano. A meningite é uma infecção que envolve três membranas, que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Essas membranas são chamadas de meninges. Essa infecção meningite pode ser normalmente viral ou bacteriana ou não infecciosa. Mais frequente no nosso meio é viral, é uma meningite que a gente diria leve, que é muito raro ser fatal. Enquanto que a meningite bacteriana é aquela realmente grave, que tem risco de vida. A gente está dentro dos padrões que o Ministério prevê. A gente sabe que é uma doença que possivelmente aumente os casos nesse período do ano. E a gente já imaginava que fôssemos sofrer um pouquinho com ela. Mas ela está acontecendo e a gente gostaria de alertar a população. Não precisa pânico, não precisa ficar desesperado. Mas quem tem criança em idade vacinal, está dentro do calendário de vacina. A vacina da meningite é gratuita para quem tem a faixa etária adequada. Foi introduzida recentemente, porque antes era uma vacina que não existia na rede pública. E hoje já existe. E seguir os cuidados que os pediatras orientam. Nesse caso que a gente teve, houve uma suspeita de bacteriana, mas não confirmada. Então, na dúvida, foi entrado com antibiótico, pensando numa bacteriana. Porque a meningite, às vezes, é preferível você errar por excesso, ou você ficar na dúvida e não dar antibiótico, e for uma bacteriana, ela evoluir. E aí você é tarde demais. Uma das recomendações para evitar a meningite são cuidados básicos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições. Também é importante perceber que alguns sintomas podem ser confundidos com os de outras infecções por vírus e bactérias. Não fique na dúvida, criança que se queixe de dor de cabeça precisa ser levada para avaliação médica. Os sintomas mais frequentes são dor de cabeça, principalmente na região da nuca, febre, febre alta constante, e vômitos. Então, esse é o clássico, uma tria de clássica. Toda vez que tem febre, vômito, dor de cabeça, você tem que pensar em meningite. É importante entender que em crianças pequenas, os sintomas são diferentes. Às vezes, a moleira da criança estufada com febre é um sinal de meningite. Então, quanto menor a criança, menor os sintomas. De acordo com os médicos, a vacina é a melhor maneira de prevenção à meningite. As crianças, que se enquadram na faixa etária estabelecida pelo governo, recebem as doses gratuitamente. Ela está disponível no calendário de vacina para crianças de 3 meses, 5 meses e 15 meses. Este é o calendário padrão. Qualquer outra idade é só com recomendação do médico pediatra. Em doses, são 3 doses. As duas primeiras e a terceira com 15 meses. É um reforço que tem que ser feito também. A vacina deixa imune. E ela é escolhida para essa faixa etária, por quê? Porque a doença tende a ser mais grave nessa faixa etária. Então, o Ministério entende que é importante que se vacine, que a criança fique desde cedo já vacinada. Jéssica levou o filho Vinícius para vacinar contra meningite. Ela sabe o quanto é importante essa prevenção. Isso é muito importante porque é gratuito e também para garantir a saúde do meu filho. Sempre eu mantenho a vacinação tudo em dia. Com a carteira de vacinação em dia para evitar qualquer tipo de doença. Kelson tem um ano e também recebeu a vacina. A mãe dele é Cláudia, que mantém a carteirinha do filho sempre atualizada. É importante. Quem está fora do público-alvo precisa pagar, mas este é um investimento que vale a pena principalmente quando se trata de saúde. Os pais devem sempre ficar atentos, até mesmo aqueles que seguem rigorosamente o calendário de vacinação. As mães têm que ficar atentas. Não é porque seu filho fez essa vacina, ela não vai ter meningite. Então, já vi casos assim que a mãe veio com febre, vômito, muita dor de cabeça. Não, ele fez vacina de meningite e ele não tem. E não é assim. A vacina protege, mas existe o risco, mesmo assim, de ter a meningite. Em relação aos casos de meningite em Andradas, é importante entender que as doenças... Existe um estudo. Então, em Andradas, todo ano, existem as doenças que vão acontecer. Então, meningite, todo ano a gente tem casos. E aí... E aí...